Placar do final de semana do Reino do Garcia, vamos aos números! Destaque para a lavação de roupa. Temos aqui as informações. Foram derrubadas cinco árvores para fazer novos grampos. Relatamos que muitas pessoas ficaram sem internet, pois utilizaram cabo de rede de varal. A água utilizada na lavação de toda essa roupa compensou aquela que foi economizada pelas pessoas que não tomaram banho por conta do frio. O cheiro de amaciante foi tão forte hoje de manhã que diminuiu as vendas do pinheirinho de cheirinho de carro. Doze pessoas foram atingidas por molas de grampo. Graças a Deus não pegou no olho de ninguém. Deberinagem. Temos um estreante no placar do final de semana do Reino do Garcia. Vinho foi consumido o equivalente a metade das adegas da Serra Gaúcha. Cerveja, chope, cachaça, demais destilados e chá de boldo. 188 mil litros só no Reino do Garcia. Nem vamos considerar o festival que teve lá na nossa fronteira. 28 fogões a lenha tiveram seus chaminés entupidos. Campeão da jogatina. Nesse final de semana foi o dominó. Devido ao frio, a galera consegue jogar com a mão no bolso. Gastronomia. Uma tonelada de pinhão e 458 tachos de feijoada. E a música Disco Voador de Jacó e Jacózinho foi executada 118 vezes apenas no Principado da Nova Rússia. Boa semana pra vocês e um abraço da comitiva. Valeu!